E mexer com irrigação, que é outro ponto que o pessoal sempre pregou, a questão da irrigação nordeste, se vocês são contra, não, a gente não pode ser, não é contra não, é porque a gente não tem água, é outro número, né, o perímetro irrigado do Brasil, aí não é atualizado esse número, é da ordem aí de 6 milhões, 6 milhões de hectares. Isso são questões técnicas, né, muita gente trabalha de forma passional com as coisas, mas na hora que for técnico, tem que ser técnico. São 6 milhões de hectares irrigados no Brasil, 6 ou 7? O nordeste tem 100, 6 no Brasil todo, o nordeste 6 são 100 milhões, desses 6, 2 milhões são no nordeste, Acho que é aquele perímetro do Rio São Francisco, as árvores subterrâneas do Ceará, algumas irrigações aí que tem mais para o lado da Bahia, são 2%. E o país sempre falou isso, que ele é de formação técnica, não é acadêmica. Como é que eu vou propor? E a gente não é... Agora, onde você for ver a irrigação, a riqueza que se produz por hectare é altíssima. Aí você é contra? Óbvio que não. Mas não tem cabimento de você querer estender irrigação para todo o nordeste, porque não tem água. Vai ter nesses perímetros. Esse canal do São Francisco mesmo, o pessoal quer me trazer para irrigar aqui. Quem já andou no São Francisco, eu acho que nem a metade ainda das várzeas do São Francisco foram ocupadas. Não tem cabimento de você bombear. Está aí a confusão agora, para saber quem vai pagar a conta, né? Empurrando para cada um, para cada estado, na hora de milhões por mês. Está certo? Como é que você vai aguar a 500 quilômetros de distância do rio? Então, tendo ainda boa parte da margem do rio para ser ocupada e plantada, né? E alguns aquíferos subterrâneos em várias partes do resto do nordeste. O Ceará tem muito disso. Então, a irrigação para 98% das terras secas não é solução. Quem aplicar vai se endividar e vai se comprometer financeiramente. Insistir nisso é falta de conhecimento. Era isso que o papai pregava e é verdade, sabe? Agora você é sugestionado mesmo. Ele irrigava ou irrigava uma bolinha. Aí você desprende a energia, tempo e dinheiro para um percentual do tamanho de nada nas terras. E aí você vê o tanto de terra parada, né? Que a gente tem nesse... Você vai daqui para a Sumer, para o Monteiro, tem um bocado de terra que a capoeira tomou de conta. Porque a proposta que um pequeno produtor, um médio produtor de pouco conhecimento tem que ele chega é irrigação. Mas ele não tem água. Aí fica nessa. Alguns produtores não. A gente tem produtores pequenos, fantásticos, produzindo leite de cabra, leite de vaca, com palma, com capim. Muito pois.